Certo dia no meio do oceano, um barco pega fogo e um casal com bebê acaba fugindo num bote e indo parar numa selva. Então lá constroem uma casa e as coisas estavam indo até bem. Em paralelo, uma senhora gorila tá cuidando do seu bebê quando de repente o macaquinho dá um vacilo e acaba sendo comido por um guepardo. Então a mamãe fica muito mal, sai andando por aí e acaba encontrando nada mais, nada menos, nada mais que um bebê humano. Filhos dos dois humanos de antes que também foram violentamente assassinados pelo guepardo. Então ela pega o bebê, arrisca sua vida lutando contra o guepardo pra salvar a criança, consegue fugir e o batiza de Tarzan. E apesar do gorila chefe dizer, tá ele pode ficar, mas meu filho ele nunca será. Iniciamos essa belíssima e simpática história. Bom, essa é a história de Tarzan. Uma criança normal que de normal não tem nada, porque ele foi criado por gorilas, costuma andar sempre de quatro e tem um grito característico e esquisito. Kerchak, o líder dos gorilas, é meio humanofóbico e não gosta muito do Tarzan. O legal é que a expectativa de vida de um gorila é um pouco menos de a metade da de um humano normal. Ou seja, o tal Kerchak um dia vai morrer e ele querendo ou não o Tarzan vai continuar shapeado. Junto com o Tarzan, claro, conhecemos alguns outros personagens. E esses são. Kerchak, como a melhor amiga barra irmã adotiva do Tarzan. Kala, como a mamãe gorila do Tarzan. Kerchak, como o papai homofóbico do Tarzan. E tanto, como o elefante amigo medroso do Tarzan que por algum motivo altamente desconhecido pode enxergar pela tromba. Aliás, sabiam que elefantes são animais que possuem uma memória altamente boa? Enfim, as coisas na vida do Tarzan iam bem. Porém, passam a ir mal quando ele sem querer assusta uns elefantes. Os elefantes saem correndo por aí destruindo tudo e o Kerchak fala. Tá vendo que esse moleque do caralho só faz merda? Então o Tarzan fica bastante triste e se torna o primeiro homem branco de olhos azuis a ser triste por ser branco dos olhos azuis. Tarzan então diz, mamãe, mamãe, por que eu sou tão diferente? Não, não é, você tem dois olhos, duas orelhas, nariz e mãos. Descala. E é aí que Tarzan volta a ser feliz novamente e decide se tornar o melhor macaco não macaco de toda a história ao som desse temaço. Na jornada que começa, mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas. Vai saber aonde ir Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Puta que pariu, que tema. Uma curiosidade é que o Phil Collins, que canta essa canção no filme original, também interpretou essa música nas versões em espanhol, alemão, italiano, francês e japonês. Palmas, amigo. Bom, Tarzan cresce e assim se torna um grande homem. As coisas na vida do nosso menino macaco iam bem. Porém, um dia ele é atacado pelo mesmíssimo guepardo, que invade o território dos macacos e quase mata o Kershaki que é salvo pelo Tarzan. Essa briga é bastante brutal, mas por fim o Tarzan vence e a Chita morre. Creio que já deveria ter morrido antes, porque a expectativa de vida de um guepardo é de apenas 12 anos. Ou seja, será que esse é aquele guepardo e o Tarzan vingou a morte dos seus pais, ou será que esse é o filho daquele outro guepardo e o Tarzan vingou a morte dos seus pais matando o filho da Chita que matou os seus pais? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, entenderam? A partir daqui, o nosso homem macaco ganha o respeito de todo mundo, exceto o de Kershaki. Se fosse eu, tinha deixado ele morrer. Porém, a coisa vai pra frente mesmo, quando de repente... Sim, houve um tiro vindo da floresta, e esse tiro foi dado por Clayton, creitinho da 12, um homem frio, violento, egoísta, ganancioso e cruel, que manipula o professor Potas e a sua filha Jane para guiá-lo pela floresta atrás dos gorilas, porém para isso falta. O Clayton foi contratado por esses dois apenas para protegê-los, e o que esses dois querem fazer aí é estudar os gorilas. O Tarzan, como nunca viu uma mulher antes, óbvio, fica de pau duraço, brincadeira, eu acho. Mas o que acontece é que ela se separa do Clayton, é atacada por um grupo de macacos da bunda rosa e é salva pelo Tarzan. O problema é que Tarzan não fala nossa língua, ele fala macaquês. Então sai passando a mão na Jane, levantando o vestido dela, meu Deus, prenda o Tarzan. E apesar de ser um humano que nunca escovou os dentes, nunca usou um desodorante, nunca usou um shampoo e possui o QI de um Neandertal, Tarzan aos poucos vai conquistando a Jane na base do shape. Quem caralho precisa falar alguma coisa quando você tem um corpo desses? Tarzan acaba levando a Jane de volta e se vai com os gorilas, e quando o Keshak fica sabendo diz Escuta aqui todo mundo, não cheguem perto deles, não o conhecemos. E o Tarzan, como é um tremendo Neandertal e tá muito afim de comer, a Jane diz Claro que não são perigosos, eu conheço eles, passei 10 minutos com aquela moça, claro que eles não são perigosos. Então fica muito puto porque a mamãe nunca contou que ele foi adotado? Creio que essa revelação da adoção foi tão difícil pra ele, quanto a do povo descobrindo que não era filho biológico do pato. Acabei de descobrir que o meu pai, não é meu pai de verdade. Seu pai, o Ganso. E aí se vai pra passar um tempo com os humanos. E meu amigo, isso aqui é muito bom. Como o Tarzan é burro, a Jane junto ao pai vai ensinando pra ele as coisas, e então através desse temaço Quero entender, conte tudo, quero saber sobre os estranhos como eu. Vamos lá galera, todos juntos. Me mostre, quero entender esses estranhos como eu. Cada vez mais e mais eles vão ficando mais e mais e mais e mais próximos. O problema é que o Clayton começa a encher o saco dizendo Escuta aqui Tarzan, cadê os gorilas, cadê? E o Tarzan diz, não, não, o Keshak não deixa. Tudo piora quando chega o dia da Jane e ela diz Tarzan, Tarzan, por que não vem pra Inglaterra com a gente? E o Tarzan diz, não, não, por que tu não fica aqui comigo? Então ela diz que não pode e vai embora chorando E o Clayton percebendo isso, manipula o Tarzan Dizendo que se ele mostrar onde estão os gorilas, a Jane fica. Então o Tarzan como é burro os leva, a Jane fica encantada E as coisas estavam indo até bem. Porém, entretanto, todavia, tudo isso muda quando o Keshak olha, fica muito puto, começa a atacar todo mundo E o Tarzan, para que os outros fujam, briga com o gorila Ou seja, quebrou a regra mais importante do Vin Diesel Traiu a família E quer saber mais? Que Keshak sempre teve razão Porque Clayton coloca a Jane e o seu pai em uma gaiola Prende também o Tarzan E o plano dele agora é caçar todos os gorilas por dinheiro Em paralelo a isso, Terk e Tanto, ao escutar o grito do Tarzan, vai salvar o homem macaco Então o elefante vai enxergando com a tromba por debaixo d'água Invade o barco e liberta o Tarzan Que agora, meu amigo, vai tentar resolver esse problemão Pois Clayton com seus outros caçadores já invadiram a floresta e agora sim Pede aos músicos pra tocarem o tema de ação, porque o bicho vai pegar Por fim, o Clayton, em uma das mortes mais pesadas dentre os clássicos da Disney Morre, mas Keshak pra salvar a vida do Tarzan, também Me perdoe por não entender que você sempre foi um de nós Nossa família depende de você agora No final, o Tarzan então fica na floresta pra cumprir o que o Keshak queria E a Jane decide ir Porém, ao lembrar daquele corpaço, ela diz Não, não, acho melhor eu ficar E fica E esse foi Tarzan Com belas músicas e enfim Um clássico Com uma nota altíssima na crítica Uma bilheteria também Alta pra caramba e comigo tem um 10 Deixa pra lá cara, aí você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando Falou Hein?